Bom dia, irmãos, por aqui Claudino chegando pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo o mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos dê um coração bom. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a perdoar. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a amar o nosso irmão. Pedindo a Jesus que nos façamos uma pessoa humilde. Pedindo a Jesus saúde. Pedindo a Jesus sabedoria. E pedindo a Jesus o pedido mais importante que eu lhe faço, Jesus. Leva a Escovid para longe desses seus irmãos, Jesus. Porque só o Senhor Jesus, somente o Senhor é quem pode fazer isso. Leva Ele para longe. O Senhor sabe onde é que guarda Ele. Que está morrendo irmão nosso, irmão do Senhor, no mundo inteiro. E só o Senhor é que pode pisar no freio desse mal. Que está matando, está levando muito irmão nosso, muito irmão do Senhor. O Senhor sabe. Não se aborreça comigo, porque eu lhe peço muito. Eu lhe peço todo dia. E vou continuar pedindo que eu sei que o Senhor escuta. Sou um grande pecador. Não tenho o merecimento do Senhor me atender. Mas tenho o merecimento do Senhor me escutar. E o Senhor escuta todo mundo. Agora, atender é o Senhor que sabe o dia e sabe a hora. Mas eu me orgulho de ter o merecimento de saber que o Senhor está me escutando. Então, eu lhe peço, Jesus, cura nossos irmãos. Esse irmão nosso aqui, o Sargento Ricardo, lá em Natal, está em casa, saiu da UTI. Está aquela pessoa assim, voando. Ele não está falando, ele não está andando. Só vós, Jesus, é que pode levantar esse irmão nosso. A nossa criancinha recém-nascida, Débora Vitória, está lá na UTI em Natal. Mas ontem foi desentubada, graças a Deus. Mas está na UTI. A nossa amiga, Maria Lúcia da Araújo, lá em Pau dos Ferros, já está em casa. Mas está precisando muito do Senhor Jesus. Muito mesmo. O nosso amigo Renato Oliveira, a diabetes desse rapaz continua alta. Ele disse, não sabe o que é que faz. Eu sei o que é. Bota seu joelho no chão, Renato. Pega Jesus, que ele lhe cura. E a nossa amiga, Francineide da Silva Marques, Maria Madalena Leonardo. Todas duas são cirurgiadas e já estão em casa se recuperando. Na sua graça, Jesus. E o meu amigo, Sebastião Alexandre, lá em Patu. Um alto grau de depressão, Jesus. E só o Senhor pode curar. E cura, Jesus. Tem muita gente com diabetes aí, Jesus. A diabetes sobe. Ela está fazendo a maior dieta que está fazendo, mas ela sobe com qualquer coisa. Então cura, Jesus. Bota a sua mão poderosa em cima desses outros irmãos. E de milhares que tem pelo mundo inteiro aí, precisando da cura. E só o Senhor é que pode chegar junto. Quero aqui também, Jesus, lhe agradecer. Lhe agradecer de todo o coração. Quero lhe dizer, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Por esse dia lindo, maravilhoso que está chegando agora. Eu tenho orgulho de todo dia receber esse presente do Senhor. Todo dia eu acordar e ver esse dia lindo. Lhe agradeço. Obrigado por esse dia. Obrigado pelo meu alimento, de mim e de meus filhos. Obrigado, Jesus. E você que está aí, está acordando agora. Agradece também. Não seja ingrato. Não pense que você é o dono do mundo. Você não é nada. Nós não somos nada. Nós pensamos que somos e não somos. Bota seu joelho no chão. Agradece a Jesus por tudo. E nossa vida é dele. Então vamos agradecer. É muito fácil dizer obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Faz isso. Jesus vai ficar tão feliz com você, agradecendo a ele. Com certeza ele vai ficar feliz. E mais feliz ele fica quando você começar a perdoar o seu irmão. Quando você começar a amar o seu irmão. E quando você ficar aquela pessoa bem humilde. Humilde de coração. Quando você estiver vendo o seu irmão. Não é vendo com esses olhos aqui, não. É você vendo o seu irmão com os olhos do coração. Você vai ver o seu irmão com os olhos do coração. Lembre-se. Muitos de nós estamos chorando de barriga cheia. Reclamando de barriga cheia. Come um comer todo dia. Todo dia come carne. Todo dia frango. Todo dia peixe. E tem milhares de irmão nosso aí no meio da rua. Porque se você der um pão a ele. Para ele é um alimento. Tem muito irmão nosso aí na rua. Que ameaça o dia. Tão triste. Tão angustiado. E se você disser. Bom dia, irmão. Para ele é um presente. Para ele é uma grande alegria. Vamos fazer isso? Passar por um irmão na rua. Não fala só com aquele cara que você conhece. Que é médico. Que é dono da loja. Que é um grande empresário. Fala com aquele pobre. Aquele pastorador de carro. Aquele que está sentado ali numa calçada. Sem ter para onde ir. Dá um menos bom dia a ele. Que eu garanto a você. Que ele vai ficar feliz. Você vai passar todo engomado. Todo lorde. Bom dia, meu amigo. Aquilo para aquele rapaz ali. É uma glória para ele. O doutor passou e falou comigo. Faz isso. Faz mais tarde que não for sair para o trabalho. Faz isso. Fala com o pobre na rua. que Jesus vai gostar. Joga esse seu orgulho de lado. Joga essa arrogância para o outro lado. Olha para Jesus. Peda a Jesus que lhe ilumine. Obrigado, Jesus. Diga várias vezes. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. Se não gostou, se inscreva em si mesmo. Obrigado, Jesus. E se inscreva no canal. 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 Tchau.